Minha mãe era o pai, né? Ela que plantava arroz, feijão e trazia pra casa Porque o meu pai, essa parada Ela ia trabalhando pros outros Dois dias dela pro homem vir pagar Então eu ficava, fui criado minha avó Plantando a gente tinha uma lavoura de café, que era do meu avô E plantava arroz, feijão E o outro terreno, porque o terreno era pequeno, né? Minha mãe é que plantava Plantava, colhia, fazia todos os serviços que o homem fazia, ela fazia Aprendi muita coisa, né? Plantar, colher A educação que eles me davam, né? Que era outra, não era essa educação de hoje Era diferente, né? Pelo menos respeitar os outros Chegou que meus avós eram analfabetos Mas cuidaram de mim Me colocou na escola logo que eu mudei pra aqui, aos seis anos E ali eu estudei um ano E fui pro grupo Já no segundo ano A banda, a banda São José Eu já fui entrar nela, já fui mais velho Estudei a música primeiro pra depois pegar o instrumento Quando eu, como dizem, me formei na música pra pegar o instrumento Eu queria pegar o pistão O Majorquinho Cassiano já tinha vários pistronistas E eu vi, debaixo da cama dele lá Tinha um instrumento amarelo, comprido Chamava Off Creed Então eu quero pegar esse aí Mas é complicado porque a escala era diferente Eu estudei ele, aos pouquinhos Ficava o dia inteiro lá Em casa, soprano nele E consegui tocar E fui um titular lá Na banda Fazia os solos Nas 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 processões, né Eu tinha um projeto Ainda tenho, acho que Acabou De fazer uma casa de repouso Porque Bem organizada O idoso entra e não quer sair, não Tem os lugares pra tudo Tem a sala de encontro dos idosos Tem a sala de televisão Tem tudo lá dentro aí Tem o A sala onde Recebe o médico Recebe a enfermeira Tudo E essa casa de repouso Ela tem Três pavimentos E não tem um degrau Tudo com rampa É uma maravilha O sonho da casa de repouso Esperança sempre Tá viva, né Vão esperar A administração acordar Pra gente Pumamos a obra E a gente vai ficando velho também Não quer nada com a dureza, não Tem que entregar Pegar e entregar pros novos Pra Começar, né A gente vai ficar A gente vai ficar Pumamos a obra